Quero pedir a vocês que abram a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também se tratando da cidade aí de Corinto. Abre, por favor, agora na primeira carta, no capítulo 3. Acharam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Amém? Acharam? Queridos, antes de ler, antes de fazer essa leitura, deixa eu fazer aqui uma breve introdução, para depois a gente acelerar na nossa conclusão e ver o que Deus tem para a igreja. Como eu falei com vocês aqui, eu vim lendo desde sexta-feira, eu li toda essa carta aqui, na verdade eu estou fazendo a concordância da minha leitura anual da Bíblia, né? Todo ano eu começo e termino de ler a Bíblia, e eu leio o Novo Testamento com o velho, fazendo concordância, tirando alguns estudos para agregar ainda mais um pouco de valor na minha carreira com Deus. E lendo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, eu cheguei nesse texto aqui, porque eu estava buscando a palavra para mim, Paulo. Paulo, para mim, depois de Jesus Cristo, sem dúvida, é uma pessoa que fez muito pelo reino, é uma pessoa que foi muito experimentada por Deus, uma pessoa muito madura no que ele fazia, as atitudes que ele tinha, realmente, Pedro, com toda a sua destreza aí de combate, toda a sua manibilidade aí, tudo o que ele tinha, ele não era comparado a fazer o que Paulo fazia, até porque, culturalmente falando, e outras coisas agregadas à vida de Paulo, levavam ele a um teto um pouco maior, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu busco em Paulo, como busco também algumas pessoas do Velho Testamento, eu estou lendo os juízes, também concordando com esse tempo aí do Novo Testamento, e tem alguns heróis na fé, tem algumas pessoas que eu olho na Bíblia e tiro como mentores, como pessoas que mentoriam a minha vida espiritual, até trazendo também para o natural, porque quando vai bem no espiritual, com certeza vai bem também no natural, mesmo que não esteja, querido, você tenha esperança naquele que possa fazer algo por você, que é Jesus Cristo, então vai bem, vai acontecer algo de bom, amém, igreja? Vocês estão entendendo? Estão recebendo? Estão me fazendo entender? E buscando aqui em Paulo, eu cheguei nesse texto aqui, que muito me assustou, quando Deus falou comigo, eu vinha lendo historicamente, eu ia fazendo a leitura da Bíblia, e num certo tempo, Deus aqui, ele pima, me pegou, me guinchou, me deu um grampo aqui, me passou, me pegou pelas costas aqui, fechou a guarda e foi no meu pescoço, aí eu falei, Deus, isso é sério o que o Senhor está falando? Deus, isso é muito sério, aí eu falei assim, mas isso é uma coisa pessoal, né Deus? Não, Deus, estou falando com você como igreja, não como pastor, e Deus então começou a ministrar forte no meu coração, eu quero falar algumas coisas para você do que Deus me falou, começando a dizer para você que o tempo, querido, o tempo é um dos maiores tesouros que nós temos, o tempo é uma das moedas mais caras que você tem na vida, olha para o teu irmão, preste atenção aqui, olha para o teu irmão falar para ele assim, o tempo é o maior tesouro que temos, o tempo, para você ter ideia, o tempo é um patrão que não mede tamanho, cor, idade, ele não espera muito, e o que nós vamos ler aqui, ele é um pouco assustador, quando se diz respeito ao tempo, de não se perder o tempo, de não jogar o tempo que você tem, que é tão importante, por água abaixo, pelo ralo, quem aqui precisava ter mais duas horas, nas 24 horas diárias na vida, vocês são malucos, com 24 horas você já está batendo biela, imagina com 26, preste bem atenção, o que que homens na terra poderosos, que chegaram no topo, como por exemplo, como é que é o nome daquele louco, que está se candidatando a Casa Branca lá, esqueci o nome dele, Trump, Donald, você é um multimilionário, multibilionário, quantas horas tem a mais no tempo dele, por que que ele deu certo, o dia que você aprender a controlar a tua agenda, você vai ser um vencedor, querido, você está entendendo o que eu estou falando, o nome de Jesus, homens assim como um erro, que deram, estou brincando, mas eu sou filho de Deus, já dei certo, o que que esses homens tem de diferente, eles entendem o tempo, eles aproveitam o tempo, eles não perdem tempo, eles não ficam duas, três horas, quatro, cinco horas, conversando no WhatsApp, ou brincando no Facebook, eles não perdem tempo, o tempo que algumas pessoas perdem com bobagem, esses homens estão agregando valores, você está entendendo, eles respeitam o descanso, eles entendem a agenda, dormem cedo, acordam muito cedo, todos eles sem exceção, mas não é isso que eu quero falar, isso deixa para o recri, amém? Deixa eu ler esse texto aqui para vocês, para vocês terem o mesmo impacto, que eu tive quando entendi isso aqui, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1, está escrito assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderei suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, eu vou repetir, eu vou repetir, versículo 1, Eu, porém, Paulo falando, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam, ou não podeis, ou não poderiam suportá-lo, está dando eco aqui, amém? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, fecha os teus olhos em nome de Jesus, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda resistência caia por terra, em nome de Jesus, que todo roubo na mente caia por terra, em nome de Jesus, leva mentes cativas ao Senhor, nós repreendemos todo roubo na mente, toda andação desnecessária, toda falação desnecessária, tudo que vem atrapalhar o teu mover nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por ser teu instrumento, por ser eu me escolher essa noite, Pai, declaro diante da tua igreja, a minha imperfeição Senhor, que nada sou sem a tua presença, então me ajude, por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, amém? Queridos, eu tomei um susto quando eu disse isso aqui, porque eu entendi que Paulo é o enviado de Deus, quem entende assim comigo? Paulo é um instrumento de Deus para a igreja, até hoje, não era somente naquela época, Paulo foi uma pessoa que Deus separou, especialmente, instruiu, ensinou a ele muitas coisas do reino, usou de toda a ferramenta que ele tinha, para que ele fosse falar aos gentios, a quem não era de Israel, fora dos muros de Israel, amém? Paulo tinha dupla nacionalidade, era trilíngue, trilíngue, era uma pessoa muito inteligente, estudou na história de Gamaliel, era uma pessoa que era formada em filosofia, teólogo, era publicano, era um cara acima da média, e Deus então separou esse cidadão para ser boca dele, fora de Israel, para os romanos, para os gregos, para tantos outros países fora daquele lugar, então com esse breve relato, nós entendemos que esse homem, ele é instrumento de Deus, até hoje ele fala a igreja, e o que ele está dizendo ali, é que ele não pode conversar com uma igreja, em específico aqui, a de Corintos, ele não pode falar tais coisas a uma igreja, ele não pode transmitir para aquela igreja algo de melhor, porque a igreja já estava formada, era uma igreja que já tinha pessoas, já funcionava, era uma igreja que tinha já, um trabalho ministerial, que as pessoas ali já ouviam a palavra, então era uma igreja que não estava sendo formada, era uma igreja já pronta, só que Paulo chega naquela igreja e fala assim, eu não posso dar uma continuidade, eu não posso falar algo diferente para vocês, eu não posso trazer algo de novo dos céus para vocês, porque vocês não amadureceram, porque vocês não cresceram, porque vocês ainda são crianças, porque vocês ainda não receberam, e isso mexeu muito comigo, pergunte aí para mim, por que pastor? Porque o que nós acabamos de ler, que ele nos mostra algo, que temos muito que nos preocupar, com o nosso amadurecimento e crescimento, Paulo está falando na igreja em Coríntios, que não podia dividir com ele, algo do céu com eles, algo de maior, algo de mais valor, Paulo não podia entregar para aquela igreja ali, algo que fosse mais consistente, ou seja, uma notícia chata, triste, que Deus falou comigo, precisa ser dita a igreja, muitas pessoas deixam de receber em Deus, por falta de amadurecimento, muitas pessoas estagnam na vida espiritual, por falta de crescimento, muitas pessoas estagnam na vida material, natural, financeira, familiar, por quê? Estagnam, não crescem, o que eu quero deixar claro com essa palavra aqui, que Paulo foi muito claro, o que eu quero que vocês entendam, no nome de Jesus, que à medida que nos tornamos maduros e adultos, mais se cria a possibilidade, de Deus investir em nossas vidas, quanto mais nos tornamos maduros, quanto mais nos tornamos crescidos, homens em Deus, quanto nós nos tornamos com pensamentos maduros, com ideias maduras, com atitudes maduras, com toda uma situação em volta madura, mais você chama a atenção de Deus, para que Ele invista em você o reino dEle, mediante isso, Deus vai continuar te amando, olha o teu irmão falar para ele assim, você precisa crescer, não, fala mais alto, Ele não escutou, Ele está com um problema no ouvido, fala mais alto, agora, agora seja você o homem de Deus, e mulher de Deus, fala assim, eu preciso crescer, comecei a entender uma coisa muito séria, querido, quanto mais maduros nos tornamos, mais aproximação do reino nós temos, quanto mais maduros nós ficamos, quanto mais crescemos, mais a gente atrai a atenção de Deus, pensa num pai, quem é pai aqui, levanta a mão, quem é filho do pai aqui, levanta a mão, e quem é filho da mãe também, levanta a mão, todo mundo é filho, em nome de Jesus, eu também, querido, pensa num pai, que quer presentear um filho, quem está pensando num presente, você fala assim, eu recebo, pensa num pai, que quer presentear o filho, e a medida que ele percebe, que o filho vai gerando estrutura e maturidade para receber, ele vai pensando em liberar, o presente ele já comprou, e o presente é um carro, e não é um carro qualquer, é uma Mercedes Classe S 500, é um presentaço, mas pensa bem comigo, pensa bem se o pai daria esse carro, com motor biturbo, que faz de 0 a 100 em 3.5, que dependendo do país onde ele esteja, ele é liberado, o motor dele é liberado para chegar até 320 quilômetros, imagina se esse pai, sem consciência, ia dar isso para uma criança de 10 ou 11 anos de idade, existe algum pai que faça isso? eu já vi pai que dá uma moto, de 900 cilindrados para um garoto de 15, não posso julgar, mas se eu fosse, alguma autoridade, eu mandaria, sei lá, orar, eu não vou mandar prender ninguém, que não tem isso de bom, eu vou orar, para que Deus de repente, faça o Moro ligado, para estar na agenda com o telefone, o Moro, vai saber, que pai querido, eu acredito que um pai, nunca daria um presente para um filho, sabendo que, ele não teria nenhum tipo de estrutura, para administrar aquilo, eu acredito que um pai, nunca daria um presente, dessa natureza para um filho, que não teria condições, emocionais, equilíbrios emocionais, para dirigir uma máquina dessa, com tantos cavalos ali dentro, era um jockey, é um jockey, esse carro tem um jockey dentro do motor, imagina, pensa agora, pensa numa empresa, numa organização, organização, nós somos uma organização, um organismo vivo, uma igreja, amém? Sim ou não? Sim. pensa agora numa empresa, na sua empresa, pensa na sua empresa, pensa agora, traz a memória agora, agora, a cara do teu chefe, com um bigode bem grosso, amanhã, segunda-feira, te cobrando feedback do relatório, das metas, agora, pensa, uma empresa, se ela vai delegar uma função, para um funcionário, sem ele ser capacitado, para tal situação, pensa bem nisso, a empresa vai, com certeza, vai analisar, vai olhar para o funcionário, vai fazer um mapa, vai ver se ele tem condições ou não, se ele tem maturidade, para aquela situação lá, pô, precisa de um gerente de setor, eu preciso de um chefe de equipe, eu preciso de um supervisor, mas será que o fulano, tem condições mentais, emocionais para isso, será que ele tem um curso agregador, será que ele amadureceu nessa área, a empresa vai fazer uma análise, da vida daquele cidadão ali, quem está entendendo, diga a mim, vai ver o perfil dele, para ver se ele tem condições, ou não, de ocupar aquela posição, pois se caso, a empresa não fizer isso, e largar, sabe, dá para esse funcionário, dá para esse homem, uma função, que requer muito amadurecimento, que requer muita sabedoria, de crescimento, que não pode ser mais, uma decisão tomada de criança, não pode ser mais, uma decisão tomada, de uma pessoa, que começou agora no trabalho, a empresa pode amargar, muito fruto amargo, na vida dela, ela pode daqui a pouco, ela pode ter um problema, seríssimo lá na frente, porque ela não vai estar, perdendo um funcionário, ela talvez possa estar, perdendo uma belíssima, equipe inteira, vocês estão aqui, quem pode dizer amém, agora, quando eu fiquei preocupado, e Deus falou muito, ao meu coração, eu entendi que, a minha, a minha, prosperidade natural, a sua, a vossa, prosperidade natural, espiritual, depende muito, da nossa maturidade, depende muito, do nosso crescimento, não dá para você chegar, no final do ano, não dá para você chegar, no ano que vem, sabe, olhando para trás, e reclamando, que nada aconteceu, na minha vida, não dá para você chegar, o ano que vem, dizendo que, o pastor, não lembrou de mim, mais uma vez, não dá para você chegar, ano que vem, e falar assim, poxa, todo mundo foi promovido, e eu não, poxa, todo mundo viajou para Israel, e eu não, todo mundo fez isso, e eu não, todo mundo trocou de carro, e eu não, todo mundo trocou de roupa, e eu não, não dá, olha para o teu irmão, fala para ele, mais uma vez, um cara de brabo, fala assim, a tua prosperidade, natural, espiritual, depende, única, e exclusivamente, da sua maternidade, e crescimento, agora, eu vou falar uma coisa para você, prosperidade não é riqueza, se você tem, se você não tem uma bicicleta, e de repente, você compra uma bicicleta, uma barra forte, quem já teve barra forte aqui? Meu Deus, só tem gente velha nessa igreja, se você não tem uma bicicleta, de repente, você compra uma bicicleta, você já é próspero, amém? Você já prosperou, você tinha uma camisa, de repente, já tem três camisas, você já prosperou, então, eu não estou falando de riqueza, estou falando de prosperar, de dar passos, de subir, de sair do ponto de estagnação, como também, amadurecer, não significa você, sabe, fingir que não tem 60 anos de idade, ou está com 70 anos de idade, e falando assim, não, eu sou maduro, mas os seus pensamentos, suas ideias, pararam em 1940, na segunda guerra, você acha que Hitler ainda está vivo, que os japoneses vão atacar, que está vindo uma frota do Pacífico, que Eisenhower, de repente, vai desembarcar aqui no aeroporto do Galeão, eu não estou falando isso, estou falando de maturidade, quando eu falo de maturidade, eu falo de posição, de atitudes maduras, de resposta, em situações que você se torna mais maduro, do que algumas outras pessoas, olha para o teu irmão, fala para ele assim, Deus, não é, um Deus, de confusão, querido, Deus, como pai, ele nunca vai delegar, coisas de adulto, para crianças, você está começando a entender, por que você não deu um up, na sua vida espiritual até hoje, você está começando a entender, o teor dessa palavra, como ela é, ela é, imprescindível para a igreja, você está começando a entender, como essa palavra, ela é, ela é uma faca, que está atravessando, e tem que atravessar, porque, a intenção de Deus, é fazer você crescer, a intenção de Deus, é fazer a igreja, atravessar de um ciclo para o outro, urgentemente, porque já, já bateu na porta há muito tempo, nós já viramos o ano, Deus quer derramar, uma bênção sem medidas, Deus quer dar algo diferente, Deus quer abençoar o financeiro, Deus quer abençoar o natural, e quer abençoar o espiritual, mas ele não vai dar, enquanto você não crescer, porque Deus não vai dar, uma classe S 500, para uma criança, que não tem nem carteira de motorista, você precisa amadurecer, crescer, você precisa dar, os seus passos naturais, ir atrás da sua carteira, começar a crescer, começar a se desenvolver, gerar recursos, gerar coisas para você, para que Deus possa olhar para você, e falar assim, agora vai, crescer, significa fazer uma auto avaliação, de como nós estamos, nada disso, está amarrado, como diz a própria palavra, me vejo como uma bacia de água, me faço uma análise, estou olhando para mim mesmo, o que nós lemos aqui, o capítulo 13, da carta de Paulo aos Coríntios, no começo aqui, se você não estava, eu repito para você, quando se trata do amor, Paulo a partir do versículo 6 e 7, fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, quando eu era criança, eu falava como criança, agora eu me vejo face a face, está fazendo uma auto avaliação, e começa a entender, como eu estou, como eu sou, eu não sou mais criança, a igreja não é mais criança, a igreja não toma mais leitinho, passou essa fase, e é uma choradeira, de querer chupeta, de tudo reclama, toma uma beliscada, corre para a barra da saia de alguém, vai fazer reclamação aqui, vai fazer reclamação ali, quando que Deus vai confiar em você, é uma batalha espiritual, sabe que você vai, primeiro confronto com o diabo, o diabo vai usar pessoas, para falar no teu ouvido, você vai, sabe, essa igreja não serve para mim, como assim, imagina a tua empresa, tem uma vaga lá, para tu receber agora, 12 mil reais, está ganhando mil e pouco, a vaga é tua, Deus separou para você, mas você não cresce, o dia que você tem que ficar lá, até as 8 horas da noite, você não fica, fala assim, não vou ficar não, não tem mais o que fazer, o dia que você tem que honrar o teu patrão, como diz a palavra de Deus, que são as leis, está em Levítico, honra o seu patrão, como você honra pai e mãe, você fica falando mal dele na esquina, quando você vai tomar café, com a galera do trabalho, eu vou falar um dado triste para você, embasado na Bíblia, Deus dá o para o ímpio, sabe por quê? Porque Deus é justo, e o ímpio está se esforçando, o ímpio está fazendo a parte dele, o ímpio está estudando, o ímpio está ficando até depois da hora, o ímpio é o que chega mais cedo, o ímpio é o que deixa a mesa limpa, o ímpio é o que não fala mal de ninguém, é que amadureceu, é que se veste bem, é que se arruma de acordo com o trabalho dele, crescer significa fazer uma autoavaliação de como estamos, se estamos prontos ou não, para um alimento mais forte, imagina uma mãe, com uma criança de seis meses, vocês conseguem entender uma criança de seis meses no colo da mãe? Agora imagina essa mãe fazendo um serapatel, botando a mamadeira da criança, e empurrando o guela abaixo da criança, imagina ela fazendo uma rabada com bastante gordura, com aquela batata com casca, miami, cenoura, e quem gosta pequinho, alguém já comeu costela com pequinho aqui? Sabe o que é isso? Pequinho, alguém sabe? Tem alguém de Minas aí, de Goiânia, de Goiás, imagina a criança de seis meses comendo isso, o que vai acontecer com essa criança, querido? Vai morrer! Ela vai morrer! Eu acredito que existem pessoas que vão passar a vida toda sem entender um pouco do espiritual, sem entender, não querendo viver uma batalha espiritual, mas uma coisa que você precisa entender rapidamente, quando você aceitou Jesus, o diabo já iniciou uma guerra contra você, e se você não amadurecer, e você não entender o que Deus tem para você essa noite, se você não der um passo de crescimento, o diabo, ele vai ficar 24 horas te atormentando e batendo em você, porque você não cresceu e não entendeu o nível de batalha que você enfrenta hoje. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, eu preciso crescer. Fala assim, verdadeiramente eu preciso crescer. Agora fala assim, verdadeiramente, verdadeiramente eu preciso crescer. Imagina, criança, é amor, querido! Agora, uma coisa é certa, quanto mais crescemos, a nossa comida vai mudando. Quem concorda comigo? Tem alguém aqui que ainda toma leitinho aqui, não? 30 anos de idade, 40 anos de idade, tomando, não? Após a época eu conheço alguns mamanjão aí, que se pudesse, tomava mamadeira até hoje na mãe. Eu conheço pessoas de 40 anos que ficam pegando mesada com a mãe até hoje, tem que tomar uma mesada na cabeça. Mãe! Ah, minha esposa, sabe, mãe? Mãe! Eu, 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 eu ligo pro meu pai de vez em quando pra pedir pra ele assinar contrato de aluguel. Meu pai atende o telefone e fala assim, o que que você quer? Eu falo assim, calma! Vamos orar primeiro! Que maneiro é orar! Pede logo, eu preciso assinar um contrato, aí vira pra mim e fala assim, quem tem filho barbado é gato! Aí tem uns mamanjão, 40 anos de idade, mãe, é, será que tem um mingau aí pra mim? Querido, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, eu sei que alguém tá recebendo isso e falando assim, eu preciso amadurecer, tem algum fofoqueiro nessa igreja aqui do inferno que Deus vai revelar. Ó, ó, já levantou um aí, ó? Ah, tá lá, eu tô brincando. Querido, quando crescemos a nossa roupa muda. Pois você não usa mais fralda, você não é mais criança. Não usamos mais aquele tênis bubblegum, é cheio de luzinha. Quem usou tênis bubblegum de luzinha aí? O Henrique usou, Henrique lá de... Quem se lembra do tênis bubblegum aí? Pode falar, não fique com medo, não. Que chute! Deitona! Quando você cresce, tua roupa muda. Você não usa mais isso hoje. Quando crescemos, queridos, os lugares que nós frequentamos muda também. Vou falar um negócio aqui, mas... Quem é que frequentava aqui o Parque Xangai, na Penha? Ainda existe ainda? Não, o tênis bubblegum de parque era coisa de rico. A lagoa só pegou aqui ela. Só ia lá no time de parque pra passar por baixo da... A gente entrava ali por trás da lagoa, ali, entrava por baixo da grade, já saía no trem fantasma ali, era mó barato. Tensei de fazer isso. Mas o Parque Xangai, na Penha, tinha uma mulher que virava macaco, uma mulher barbada lá, cabeluda, não sei. Quem é que curtia isso aí? A mulher cabeluda lá, a mulher barbada. Querido, não vai me dizer que você com 30, 40 anos de idade tem vontade de voltar lá pra ver a mulher barbada. Parquinho de bolinha, aquela, sabe, aquele parquinho. Ah, ele não escorrega. Quando nós crescemos, o lugar que você começa a frequentar, ele tem que mudar. Geração Parque Xangai, né? Que fase, hein, querido? Vem a mulher gorila. O relógio não é mais o mesmo, o carro não é mais o mesmo. O seu relógio, olha o que me vem na cabeça agora. Quem é que você lembra daquele relógio que vinha cheio de bolinha de doce, uma bala de doce? Você pegou muito doce de cor, o Armin Damião, então. Quem se lembra disso? O teu relógio não é mais o mesmo. Quando crescemos, querido, é inevitável, a sua intelectualidade, ela muda. Sim ou não? A ortografia mudou. Quem é do tempo de farmácia aqui com PH? Esse não é meu tempo mesmo. Você que é líder do Ministério de Corrida, não é? Aí, tem o PH, ó. PH, farmácia com PH. Descobri um aqui. Muda, querido. A intelectualidade muda da pessoa. A cultura que temos, ela é enriquecida, ela tem que ser enriquecida. Eu, uma vez que cheguei em Curitiba, há um tempo desse que eu fui lá, e eu fui, foi umas semanas atrás, eu fui ministrar um culto lá na igreja de Curitiba, e logo depois ministrei uma aula lá no céu, numa escola de liderança que tem lá. E, no culto, eu falando, dei um pouco do meu testemunho, falando sobre mudança de vida, sabe, a resiliência, você ter essa disposição de mudar, a vontade vem do primeiro passo teu, não vem somente de Deus, que você tem que ter essa vontade também. Falando sobre isso, contei um pouco da minha história, e, em um certo tempo, falei que, por três vezes, eu entrei e saí do Padre Severino. Alguém conhece o Padre Severino aqui? A antiga Funabem, na ilha do governador? Aí, uma carioca, sabe, esses cariocas que vão para outro lugar, e, quando chega nos lugares assim, quer tirar a onda de carioca, de seu carioca, assim aqui. Ela veio para mim e falou assim, pastor, eu segui ela. Pior ainda. Ah, pastor, é o seguinte, você lembra disso? É, engraçado, que você não fala como um garoto que morou na favela, você fala, graças a Deus, porque, primeiro, o evangelho é mudança de vida, né? Se você não mudou até hoje com esse sotaque aí, minha filha, porque você está endemoniada. Porque Jesus me libertou daquilo, eu não sei nem mais o que é isso. Quem? O que foi? Compressa do alemão, quem? Bom sucesso? Eu não. Não sei. Eu sei que a Gabi morou em Caxias, mas... Saindo, né? Você, quando cresce, você tem que agregar valores na sua vida. Bora na barra agora, mas o passado ninguém condena, né? Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está gostando, aplauda Jesus por isso. A nossa vida espiritual, ela tem que mudar. A pessoa não dá mais para viver naquele, sabe, aquele intempere espiritual. Está em casa orando, aí vem um anjo, aí daqui a pouco vem um diabo, aí vem um anjo, muito tempo atrás, num tempo que eu não tinha muita sabedoria, hoje um pastor ligou para mim de madrugada, pastor lá de campo, ligou para mim e falou, pastor, pastor, três horas da manhã, ligar para mim às três da manhã, é um problema sério, então, né, não está vendo, não está sem sono, não está sem sono. Falei, pô, não, fala, o que está acontecendo? Não é que... é um touro, né? Estava vendo um touro, um negócio desse, ah, estou vendo uma galinha preta aqui, está uma galinha preta aqui no meu quintal. Eu falei assim, eu falei assim, Deus me dá discernimento, né? Não foi culpa minha, porque eu falei com Deus primeiro. Aí na minha cabeça veio assim na hora, eu falei assim, cara, vou te falar, em nome de Jesus, repreende e come, que é bênção, cara, provisão do céu. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a pessoa, quando é imatura espiritualmente, tudo que acontece é o capeta. Sabe? Aí vai orar com a menina, levanta o braço, a menina cai, ele, meu Deus, endemoniou, não, cara, de repente tu não usou um desodorante. Existe um produto chamado desodorante, desde o avanço, ou existe um desodorante? Ai, não passei de ano, não estudou, não é culpa do capeta, às vezes fica assim, pô, tira dessa. A pessoa é espiritualmente imatura. Não estou dizendo que não existe a ação do demônio, não existe, mas a pessoa madura, ela tem um discernimento para saber se é ou se não é. A pessoa é inconstante, ela desequilibra, ela toda desequilibrada, sabe, aí não encosta, não encosta nunca. Eu nunca vi isso. Daqui a pouco eu vou sair flutuando, não vou nem subir a escada, vou sair flutuando pela escada, tem um tapete mágico que vai me pegar aqui. A pessoa desequilibra emocionalmente, espiritualmente, ela tem que crescer espiritualmente. E o diabo, ele gosta de pessoas assim, porque ele mexe no emocional, toda hora está chorando. ainda não entendeu que existe o sangue de Jesus sobre a vida dela e tem poder que Deus dê autoridade para pisar escorpiões e serpentes, para esmagar a cabeça do demônio, de tudo que for possível que vier na frente dele. Ele fica ali submetendo aos pavores. A pessoa estável espiritualmente tem medo de escuro. Peguei, hein? Quem tem medo do escuro aqui? Ninguém, né? Eu sei, mentira do diabo, hein? Mentir do diabo! É o pai da mentira! A pessoa estava espiritualmente apaga a luz, não, acende a luz, por que acende a luz? O que é isso? Apaga a luz do quarto, não, eu tenho um trauma de infância, tem que fazer uma libertação. Quem está entendendo, diga amém. Você, querido, começou como salvo em Deus. Depois você passa, se torna um discípulo em Deus. Passa alguns anos, eu creio que você se torna, sabe, um servo do Senhor, começa a trabalhar na obra do Senhor, se torna um diácono. Pode, de repente, um dia se tornar amigo de Deus, mas você precisa amadurecer. Anos atrás, você ganhava X, e hoje, depois que cresceu um pouquinho, depois que estudou um pouquinho, que agregou valores, você ganha 3X. e se tudo vai crescendo em sua vida, quem está crescendo aqui, diga amém. Quem está recebendo essa palavra assim, falando assim, é comigo, eu recebo. Se tudo vai crescendo em sua vida, entenda que as mudanças na nossa vida, ela, ela, alguma coisa tem que respaldar, alguma coisa tem que mensurar, e o que que faz isso? O que que faz, te faz crer? O que que te faz ter a certeza de que você está crescendo, amadurecimento, tendo amadurecimento? As tuas atitudes. As atitudes são, é, 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 no mundo espiritual, querido, as atitudes tua, é, o, a maneira como você se porta em algumas situações, ela, ela dá a assinatura embaixo do seu crescimento, o teu comportamento, as ações, reações, essas coisas, elas acompanham, elas andam juntas com o crescimento, essas coisas andam junto com o amadurecimento, e agora, se eu te falar uma coisa, tu tem que ser honesto com você mesmo, para a gente dar continuidade a partir de agora. Você tem que fazer essa autoavaliação de você mesmo, falar assim, cara, eu acho que isso é para mim, porque Deus falou muito comigo, falou muito em eu amadurecer, porque o nível de lugar onde Deus vai me levar, eu tenho que amadurecer mais, eu tenho que perder alguns medos, eu tenho que ser diferente, eu tenho que buscar mais, eu tenho que estudar mais. Seja honesto com você mesmo e entenda que você precisa crescer, e Deus te trouxe aqui essa noite para ser um divisor de águas na sua vida, eu creio nisso. Da maneira que Deus falou comigo, eu acredito, esse amém aí, uma, duas pessoas que não estão nem aí, então acho que parar por aqui que é melhor. Deus te trouxe essa noite aqui para ser um divisor de águas na tua vida, igreja. bom. E comportamentos, ações e reações é o que acompanha, é o que define o seu crescimento, comportamentos. Vamos lá, se tudo cresceu, se você, quando você cresce, você deixa de fazer todas as coisas que eu falei aqui, que a gente introduziu aqui, quando você cresce, você não faz mais essas coisas, não faz mais coisas erradas, eu creio, em nome de Jesus, você não pode mais fazer as coisas da mesma maneira como fazia antes, você não pode tratar as coisas da mesma maneira como você tratava antes, você não pode, sabe, levar como você levava antes, antes você tinha alguém que respaldava você, um exemplo, brigava no colégio, talvez você tivesse um irmão mais velho que você que comprava o teu barulho, sim ou não? Hoje não tem mais, quando embolava um pouquinho a conta, você ainda tinha um pai que ainda dava uma segurada para você, hoje talvez não tenha mais, então automaticamente o teu comportamento ele precisa crescer junto, como você tem se comportado, querido? Em algumas situações da vida? O comportamento, ele com certeza vai te aproximar ou te afastar de uma promoção, de um casamento, o teu comportamento ele vai te aproximar ou te afastar de novas situações na tua vida? Como tem sido o teu comportamento já que você tem crescido? Sua educação é a mesma de antigamente? O que eu vejo de pessoas que perdem oportunidades por falta de educação não está no gibi. Sabe por quê? Eu vou dar um relato aqui rápido, eu fui numa reunião uma vez com um amigo meu que é CEO lá em Curitiba, numa grande empresa lá, o Amaro, o Gerson até conhece. Nós sentamos na mesa porque ele queria, ele pessoalmente tinha falado comigo, tinha uma pessoa que ele queria ajudar muito, ele ia fazer uma promoção naquela pessoa e chamou pra conversa, queria que eu estivesse junto, até porque eu conhecia, sou pastor dela também. Sentamos na mesa, quando nós sentamos na mesa, a pessoa sentou na mesa e fez assim, bom dia a todos, aí o Amaro falou, 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 no final, pô gente, foi um braço e tal, vamos marcar um dia pra gente almoçar e tal, e ele foi assim, o cara, falou pra mim, ele falou assim, pastor, não tem condições, esse cara ia ser o responsável pela visibilidade da empresa, imagina se ele está de boas vindas na porta da empresa atendendo todo mundo assim, talvez pareça ser um pouco, pastor, mas é tanto, não querido, eu vou te falar, que a tua educação, ela tem que crescer junto com você, olha pro teu irmão e fala pra ele assim, é, eu preciso crescer, o seu jeito de falar, como é que anda? quando você se refere ao teu sogro, vamos levar aqui uma coisa assim, bem familiar, você vai se apresentar pro teu sogro, você sabe que teu sogro é coronal do bote, e a filha dele é linda, é o presente que Deus te entregou, você está doido pra casar com ela, aí você vai lá, abre a porta a ele vestido de preto, de uniforme, vincado, gala 1, 10 vezes campeão de parada, quem é militar aqui sabe o que eu estou falando, aí ele abre a porta, aí você abre a porta e fala assim, e aí, seu grão, tranquilidade? Como é que você se apresenta com o teu chefe? Patrão, é o seguinte, precisa de um aumento aí, acabou de almoçar e vai na frente dele, precisando de um aumento, agora me diz uma coisa, você está precisando, isso é cotidiano, igreja, isso é a coisa mais normal do mundo, se você não entender isso aqui, é porque você realmente precisa crescer, agora imagina você esperando uma promoção ministerial, aí você vai falar com o teu pastor, como é que você se apresenta diante do representante do reino de Deus na tua vida? Com reverência, com excelência, não está nem aí, não serve nada para mim, porque se existe algo ali de instrumento, é porque Deus colocou, como é que é a sua apresentação diante de Deus? Quando Deus escreve Apocalipse, ele manda que João escreva Apocalipse, ele fala, João, escreve é o anjo da igreja que está lá em Éfeso, é o pastor, não existe um anjo lá não, de asa lá, cantando com, sabe, uma arpa na mão, cantando, lançando flechinhas de amor, não, é o pastor da igreja, escreve é o anjo da igreja lá em Éfeso, e quando Jesus fala às igrejas, ele fala sentando a marreta, como é que você tem falado, como é que tem sentido a gente de falar, como é que tem sentido a gente de se vestir, meu querido, o jeito de se vestir dita muito se você cresceu ou não, você ainda vai trabalhar com a bermuda da ciclone, um boné da TCK, não sou nada contra não, mas a, dependendo da reunião que você vai, irmão, você não pode ir com a saia de três dedos, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, vai sair de repente, vai curtir, não dá, não sei, se for minha esposa, quando come, mas, lá em casa, no mínimo, a saia num tornozelo, calça diz daquela estope antiga, bem grossa, não dá, não dá, não dá, nada disso, ela é mulher de Deus, ela sabe o que tem que fazer aqui, Deus está de olho, como é que tem sido, tem gente de se falar, de se vestir, como é que tem sido, a tua conversa, tem tido, tem tido melhor a tua conversa, você ainda continua falando do mesmo assunto que falava dez anos atrás, é, viu Vasco, é a segunda, o Hudo deve saber disso, como é que está Angra, passa ano, sai ano, ele vê o cidadão hoje, no congresso, ano que vem, chega lá, e Angra, como é que está, tem usina, tem praia, tem peixe, como é que está Macaé, pastor cara, já saí de Macaé, há oito anos, eu vou te contar uma história, uma vez, não sério, isso é triste, que eu vou contar para vocês, eu fui na reunião, ministerial, e algumas pessoas, que estão comigo há muito tempo, já não vi essas pessoas, há muito tempo, quando eu cheguei lá, eu dei uma mudança, muito grande, radical na minha vida, quem me conhece, que é mais de dez anos, sabe disso, quando eu cheguei na reunião, eu cheguei, como chego em qualquer lugar, eu me apresento bem, até porque eu tenho, algo que eu faço também, que é fora do corpo eclesiástico, eu me apresento bem, eu resolvi estudar, me formar, e quero fazer mais uma faculdade, resolvi fazer alguns cursos, línguas, estou estudando, enfim, e quando eu cheguei lá, quatro, cinco pessoas do meio, falando as mesmas coisas, perguntando as mesmas coisas, dez anos depois, o mesmo jeito de se vestir, três deles saíram, para pegar ônibus, para ir para casa, coisa que eu não faço na minha vida, há dez anos, e eu olhei e pensei assim, meu Deus, a oportunidade foi igual a minha, o Deus é o mesmo, as oportunidades do reino, também são as mesmas, eu olhei e cheguei em casa, com a Cláudia, eu fiquei triste, eu falei assim, Cláudia, não mudaram, você se sente num vácuo, parece que está num vácuo temporal, mas o que aconteceu, será que os caras entraram no treino das bermudas, porque é esquisito, as pessoas não mudam, é a mesma conversa, pô, peguei dez gatinhas, 60 anos de idade, só falam a mesma coisa, quando eu tinha 40 anos, era a dona dessa empresa, era, passou, as águas já levaram, a enchente do rio já levou, para o Faria Timboa há muito tempo, ele fica relembrando, fica remoendo, as conversas são as mesmas, não amadurece, parece uma criança, 70 anos de idade, parece uma criança infantil, falta botar uma chupeta na boca, porque não cresceu, não amadureceu, ficou preso no tempo, espaço e tempo ali, parece que não desenvolveram, o crônus parece que parou, as ações, como é que tem feito as suas ações, quais são as suas ações que pode confirmar o seu crescimento, tem terminado tudo quanto começou, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, entra no curso e não termina, vai tirar a carteira de motorista e não termina, ah, eu não consegui três vezes, vou desistir, começa e não termina, será que terminou, será que terminou tudo o que pediram para você fazer? porque a pior coisa do mundo para um dono de empresa, entendam bem o que eu vou falar para vocês, é você pedir alguém para fazer alguma coisa e a pessoa não terminar, imagina confiar um reino, se as coisas naturais são fáceis demais, que a pessoa pede, pô, dá para eu ir comprar um pão para mim? a pessoa vai comprar pão, aí fala com fulano, aí vai na loja de roupa, aí fala ali, quando dá três horas da tarde de volta, fala assim, o que que era para fazer mesmo? nada não, deixa para cá, dá para fazer isso aqui? dá, deixa comigo, estamos juntos, passa uma semana, fez aquele negócio? não, não tem discussão, só que as águas continuam, fulano, dá para fazer? dá, em menos de uma hora, dá o feedback, pronto, quem é que está mais próximo do amadurecimento? você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? imagine, delegar, a pessoas assim como crianças, uma riqueza do reino de Deus, Deus não é louco, Deus ele olha e fala assim, tem tudo para te fazer um campeão, vencedor, tem tudo para te enriquecer, tem tudo para te fazer, um cara dez vezes mais unção, só que você não cresce, vive sempre rodeado daquele grupinho, fica falando mal, fica sempre rodeado de depressão espiritual, fica sempre rodeado de tanta coisa, você não cresce, não faz nada na igreja, não bota a mão na obra, está há 30 anos, a igreja não vai no ministério, não vai em uma célula, não lê a bíblia, vamos dar continuidade aqui, as suas reações, para a gente finalizar, que já está tarde, me perdoem queridos, as suas reações, como tem sido as suas reações, diante de circunstâncias adversas da vida, de palavras contrárias, desgraçadas, traições, decepções humanas, como é que tem sido a tua reação? A tua reação é, ficar falando muito, se calar, faz biquinho, tem gente que não pode tomar a dura, é impressionante, tomar a dura, quem sabe o que eu estou falando? sabe, isso aqui na Brigada para Cristo, eu não estou nem aí, estou fazendo o que Deus está mandando fazer, exortar para botar no bom caminho, porque Deus ama, e quer o teu melhor, agora se você faz biquinho ou não, querida, o problema é seu, porque você é uma criança, toma uma mamadeira, toma uma chupeta, e vai chorar na cama, que é lugar quente, olha para o teu irmão, e fala para ele assim, eu preciso crescer, se aborrece demais, se interna, se interna num quarto escuro, fica vivendo a depressão, para o resto da tua vida, acha que tudo é uma teoria conspiratória, quando as adversidades acontecem, quando a palavra desânimo vem, quando o confronto vem, você sai correndo atrás de alguém, que possa alimentar o teu ego, que você possa fazer uma fofoca, está na hora de crescer não, porque pessoas adultas e maduras, elas absorvem a palavra, elas absorvem a pancada, pessoas maduras e adultas, elas encaram a dor, as perdas de cabeça erguida, aconteceu, amanhã vamos tentar de novo, perdi hoje, amanhã eu ganho, ele falou essa palavra para mim, então vou me corrigir, porque eu quero ser uma pessoa melhor, toda palavra de confronto na minha vida, serviu de ensino para mim, eu fiz um livro, eu escrevi todas as coisas que falavam para mim mal, eu escrevia lá, tem que melhorar nisso, uma vez uma pessoa falou para mim, que não me suportava, que eu não sabia falar, não sabia nem orar, então vou estudar, eu quero, vou ler o dicionário, todo ano eu leio o dicionário da língua portuguesa, o Larúcio, você é louco, pastor não, foi um motivador na minha vida, e eu gerei hábito, agora se você se internar querido, você vai continuar a mediocridade, para o resto da tua vida, você não vai crescer, vai sempre ser uma criancinha, alguém me ajuda, tem um provérbio, um provérbio africano, que diz o seguinte, na savana todo dia de manhã, o leão acorda e corre para caçar, também todo dia de manhã, um álcio ou viado acorda, corre e sai correndo, para não ser caçado pelo leão, ou seja, caçador, caça, tem que correr para sobreviver, você está entendendo, o que eu estou falando no nome de Jesus, homens maduros queridos, eles assumem risco, reconhecem os erros, errei, vamos embora, vamos levantar, errei, vamos refazer, errei, a culpa é minha, pode jogar aquilo na minha conta, não fica arrumando bengala, foi culpa, sabe, foi culpa do Faris, não sabe nem o que está acontecendo, mas foi culpa dele, caiu a prancha do altar, a culpa é do pessoal da zanadoria, não, a culpa é a mão gorda mesmo, está batendo aqui em cima, é minha, tudo é alguém, tudo é culpa de alguém, pessoas que são adultas, refazem, elas recomeçam, quantas vezes for precisa, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, fechou, abre, fechou, abre, está na hora de recomeçar, está na hora de levantar de novo, porque eu sou adulto, eu não fico esperando alguém vir, um anjo vir, e trazer algo para mim espetacular, elas preferem sempre seguir em frente, pessoas adultas, querido, nunca fazem da palavra contrária, um túmulo, pessoas adultas, elas falam da palavra contrária, uma mola de motivação, para a vida dela, e para a vitória dela, você precisa absorver isso, entender isso, você precisa crescer, Deus, com certeza, quer que você cresça, quem recebe isso, em nome de Jesus, pois ele quer derramar sobre você, algo de espetacular, espetacular, eu tiro pela minha vida, o que Deus quer fazer, com cada um de vocês, é sete vezes, mais do que ele tem feito comigo, com a minha geração, muito mais, mas, precisa ver o amadurecimento, o crescimento, sempre vai te apresentar, dois lados, o crescimento, sempre vai te apresentar, dois lados, pessoas que vão ficar impactadas, e felizes, com o seu crescimento, e pessoas que vão, detestar você, porque você cresceu, eu estive em um congresso, há pouco tempo, congresso de batalha espiritual, e, um tempo que eu não vi, o apóstolo rindo, quando ele me viu, ele, caraca, que maneiro, está diferente, cresceu, estou sabendo, tudo está acontecendo contigo, sabe, quando o cara fica alegre, fica feliz de te ver, aí, tinha uns gringos lá, eu estou conversando com um, tinha um francês no meio, eu estava desenrolando meu francês, aí, passou uma pessoa, parou, passou, voltou, conferiu, voltou de novo, parou, ficou olhando, eu parei a conversa, eu apresentei, meu amigo, meu amigo, nome dele, nome dela, a pessoa olhou, falou assim, é, não dá para andar com você mais não, porque você está muito metido, eu falei, metido por quê? você não dá para andar no meu meio mais não, eu falei assim, vou te falar uma coisa séria, no nome de Jesus, não fica chateada não, mas não ando mesmo, não me leve a mal, mas voltar, quem anda para trás é caranguejo, eu não sou o que, eu não nasci para ser, para ser cozido, eu não nasci para ser cozido, você vai sempre ter duas pessoas, pessoas que vão te adorar, e pessoas que vão olhar para você, e não vão dar nada para você, vão sempre olhar para o teu currículo antigo, achou marginal, isso aí era prostituta, isso aí não fazia nada, isso aí era um bebezão, você querido, entenda, em nome de Jesus, você sempre vai levantar pessoas do teu lado, e pessoas contrárias a você, capítulo 26, de Gênesis, não precisa abrir, tem uma história lá de Isaac, que era muito amigo de Abibeneque, o rei, de um país vizinho, não era judeu, e Isaac diz, que num dia, numa plantação, em uma semana, perdão, ele enriqueceu, cem vezes de mais, do que o rei, e o reino, ele ficou tão rico, Deus abençoou tanto ele, que o rei, um dia chegou para ele, e falou assim, Isaac, não dá para a gente andar mais junto, você é mais rico do que eu, olha para o teu irmão, e fala para ele uma coisa, fala bem sério, você precisa entender, que algumas pessoas, não vão dar contas, de te ver crescer, você precisa entender isso, o crescimento vai levantar, algumas pessoas admiradoras, mas também vão levantar, muitos inimigos, invejosos e apedrejadores de você, pessoas que estão próximas, de você, tem pessoas que quando te ver crescer, vão falar assim, não, não é possível, não, como assim cara, chegou lá, eu estou aqui ainda, mas se lembre de uma coisa, em nome de Jesus, se lembre, que quanto maior, quanto melhor, perdão, você, reage a essas coisas, por que eu estou falando isso, porque eu estou falando da reação, você precisa chegar no nível, de amadurecimento, que as coisas vão vir, na tua direção, você vai olhar e falar assim, sabe, sabe o que é que ensina isso, o próprio Paulo, vê todas as coisas, escute tudo, absorve o que é bom, você absorve, o resto você, sacode a poeira e vai embora, a tua reação, querido, mediante a isso, sabe, é que o fulano, não fala mais comigo, ele não sabe o que está perdendo, é que o fulano, sabe, o fulano, ali, é que o cara aqui do lado, ele está falando isso de mim, cara, presta bem atenção, você quando cresce, fazendo certo ou errado, sempre vai ter alguém para te apredejar, o pessoal só taca pedra em mangueira, alguém já tacou pedra aqui em amendoeira, ninguém, só em manga, certo ou errado, quem está do teu lado, está vendo você fazer certo, quer te fazer cair, e quando você der um vacilo, todo mundo vai te querendo te enterrar, então você precisa aprender a conviver com isso, você que está crescendo, pensando em crescer, você precisa começar a aprender a reagir, às coisas contrárias à sua vida, e quando você reage, querido, você quando começa, sabe, a aprender a reagir, quando, quando melhor você admite essas situações, você está mostrando para Deus, que você está amadurecendo, e pronto para receber o melhor de Deus na sua vida, você quando começa a reagir, de uma forma diferente, você quando começa a agir de uma forma diferente, você quando começa a tratar os outros, você quando começa a falar diferente, começa a se vestir diferente, entendeu, tem que aprender, tem que entender, que tem lugares que você tem que falar coisas, outros não, tem gente que chega na casa dos outros, quer fazer um monte de bobagem, quer falar um monte de palavrão, ah, o seu bola de neve, uhul, uhul, sim, a igreja amadureceu, alguém já viu o apóstolo rindo no altar de bermuda, tem toda a liberdade de vir do jeito que você quiser, mas chega uma hora na tua vida, que você amadurece, hoje nós somos uma igreja amadurecida, 15 anos depois, nós fomos obrigados a amadurecer, e algumas pessoas não entendem isso, algumas pessoas lançam pedra, quem está não entendendo, diga amém, quem não está entendendo, tem que amadurecer rápido demais, porque Deus quer dar para você, o que tem dado a igreja, crescimento, crescimento, bola de neve, não para de crescer, sempre crescendo, sempre crescendo, porque nós entendemos o amadurecimento, você quando começa a reagir, às situações da vida, você está dando um sinal para Deus, Deus, pode mandar Paulo trazer, o que ele tem que trazer para mim, você quando começa a reagir, às situações da vida, você está dizendo, a tua empresa, eu posso ser promovido, eu posso, sabe, Deus pode liberar a varoa para mim, imagina, se Deus vai dar para você, uma princesa, se você, está mais para sapo, do que para príncipe, Deus não é louco, Deus tem reservado o melhor, vê o Max aí, olha tanta gente aí, que é só milagre, vê o Gerson aí, vê o Vitão aí, só gente feia, e Deus abençoa, mas enquanto você não for amadurecido, para receber, sabe, uma joia do Senhor, querido, você não vai receber, porque Deus não é maluco, fecha os teus olhos, abaixo da cabeça, em nome de Jesus. Deus abençoa, Obrigado.